Outro evento que destacou a produção em várzea foi o dia de campo de verão, tradicional no município gaúcho de Cristal. O evento aborda tecnologias para aumentar a produção de grãos, aumentar o ganho de peso dos animais e ainda melhorar a qualidade do solo. No mês de fevereiro aconteceu em Cristal o segundo dia de campo de verão em Terras Baixas. O evento focou o debate sobre a integração lavoura-pecuária e destacou temas como diversificação na propriedade, intensificação sustentável, otimização do uso da terra e melhorias na qualidade do solo. Estiveram presentes cerca de 250 pessoas, dentre elas técnicos, produtores e pesquisadores. Com o objetivo de chamar a atenção dos produtores para as técnicas de manejo do solo, pastagens e das culturas de arroz, soja e milho, o pesquisador Jamir Silva destacou a importância de integrar sistemas de lavoura-pecuária em Terras Baixas. De acordo com o produtor rural Celso Bartz, o dia de campo de verão já está fazendo parte da vida dos produtores. Segundo ele, a forma como são apresentados os sistemas integrados gera satisfação entre os que participam, além de ser uma ótima oportunidade para adquirir conhecimentos e colocá-los em prática na sua propriedade. E a programação encerrou com as seguintes considerações. Na integração lavoura-pecuária, o gado pode exercer o papel de herói ou vilão, dependendo de como o homem o maneja. O número de animais por área e a sua distribuição no potreiro definem a capacidade do pasto em promover o balanço positivo ou negativo de carbono no sistema. O bom pastejo, além de garantir rentabilidade, promoverá maior produção de raízes pelo pasto, melhorando então a estrutura do solo.